E olha, os parques temáticos da Disney na Flórida reabriram hoje mesmo com polêmica, em meio ao aumento do número de contaminados pelo coronavírus. Depois de quase quatro meses com as portas fechadas, os parques da Flórida estão abertos novamente. Para prevenir a contaminação de funcionários e frequentadores, novos procedimentos de segurança serão adotados. Antes de entrar nos parques, todos terão que medir a temperatura e o uso de máscara é obrigatório. Para manter as medidas de distanciamento social, a capacidade de pessoas será reduzida. Além disso, os parques terão regras de limpeza mais rigorosas e foram instaladas 4 mil estações de higienização para mãos. Todo visitante também deverá usar um aplicativo de celular para evitar contato com os trabalhadores ao pedir lanches, por exemplo, e para entrar em parques e brinquedos sem precisar tocar em nada. Apesar de todos os novos protocolos e da autorização do governo do Estado e das autoridades do Condado de Orlando, a decisão da Disney em reabrir os parques tem sido criticada em todo o país, já que o número de casos da Covid-19 na Flórida está aumentando e batendo recordes diários de novas infecções. 600 atores que interpretam personagens famosos dentro dos parques alegam que ainda é muito cedo para reabrir e assinaram uma petição exigindo que as portas sigam fechadas por mais tempo. Já o sindicato, que representa quase 50 mil funcionários, assinou um acordo com a Disney para garantir o retorno com protocolos rígidos de segurança. Esta americana diz que pretende visitar os parques, mas teme que as pessoas não respeitem as regras. Por enquanto, os parques da Califórnia seguem fechados. A previsão de reabertura é para a próxima semana. Outros parques pelo mundo já retomaram as atividades. O de Tóquio fechou em fevereiro e reabriu no dia 1º de julho. Os hotéis também já retomaram as atividades com 50% da ocupação. Em Hong Kong, os portões foram abertos em 18 de julho, depois de quase cinco meses fechados.